Música Oi, boa noite pra você. Hoje o Bande Eleições finaliza a série especial deste programa, recebendo os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Passaram por aqui todos aqueles com representatividade no Congresso. E nosso entrevistado de hoje é Mauro Tramonte, do Republicanos. Ele é jornalista e está como deputado estadual em segundo mandato. Candidato, boa noite, bem-vindo aqui a Bande. Boa noite a todos da Bande, boa noite aos queridos telespectadores. Estamos aqui para levar as informações para todos vocês. Muito obrigado. Também aqui com a gente o nosso comentarista, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Bande Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, boa noite, bem-vindo. Obrigado aqui pela participação. Mauro, recentemente veio aqui a Bande o ex-prefeito Alexandre Calil, até explicando o porquê do apoio. Um apoio que sempre foi muito desejado desde o início dessa campanha. E conversa vai, conversa vem, ele falou que já lhe apresentou alguns nomes que a gente até entendeu aqui, poderiam até compor o seu secretariado. Por exemplo, o secretário Jackson Machado, da Saúde, a Ângela Dalben, da Educação, que trabalharam com ele. São nomes que já lhe foram colocados pensando em um futuro secretariado e, pergunto, já houve conversas nesse sentido mesmo. Não, não. Nem Jackson e nem a Ângela. A Ângela, nenhum dos dois faram parte aí do nosso secretariado. O que nós conversamos com eles foi tirar aí algumas informações que nós precisávamos ter informações, porque são pessoas que estiveram na prefeitura, que conhecem a prefeitura, que conhecem o meio que trabalham, tanto na saúde como na educação. Mas não tem nada disso. Em conversa, muitas vezes, com o Alexandre Calil, nunca foi pedido nada, em troca. Nós não prometemos dar nenhum tipo de cargo para ele. Isso não foi cogitado. Ele apenas indicou essas pessoas para a gente puder tirar algumas informações, como nós tiramos por várias outras pessoas, vários outros profissionais, em vários setores da prefeitura, na saúde, na segurança, na educação, na mobilidade. E nós procuramos estudar Belo Horizonte o máximo possível. E essas pessoas foram, sim, essenciais para nos dar informação. Mas não tem cargo nenhum para essas pessoas. Com certeza, toda certeza, 100% que não vai ter, Rafael. E na conversa com o Calil, não houve nenhum pedido por parte dele de alguma possível indicação, seja em secretariado, ou área que ele gostaria de, eventualmente, indicar o nome, ou um técnico que seja mesmo? Não, não houve, não. Não houve, não. O que foi apresentado na época do Calil foi o nosso projeto, as nossas propostas, e o Calil abraçou porque as nossas propostas seriam as melhores, e são as melhores. Nós temos que falar aqui que a maioria dos candidatos, lá atrás, no passado, ou procurou o governo do Estado, ou procurou o Calil, para poder se aliar. E ele não aceitou porque eles viram que não tinha um projeto como nós temos um projeto aqui para Belo Horizonte. Abraçaram porque acreditam no projeto que nós temos. Agora, candidato, o senhor, desde o começo desse período eleitoral, sempre que entrevistado, em debates, o senhor tem falado que nós estamos com uma cidade estagnada, uma cidade parada há muito tempo, sem obras, uma cidade sem pensamento, uma cidade com pouca inteligência na hora da administração municipal. A pergunta é, esta cidade foi administrada justamente pelo Alexandre Calil em seis dos últimos oito anos. Não é nem uma incoerência, uma cidade parada, e esse prefeito teve tanto tempo à frente da cidade, está apoiando sua candidatura? Ela parou há dois anos para cá. O Calil foi um prefeito que saiu com mais de 70% de aprovação na prefeitura. O Calil colocou a internet em todas as vilas e favelas. O Calil começou as obras contra enchente em costas aí, esses piscinões. O Calil também reformou 55 centros de saúde. Então, quer dizer, se o cidadão sai com 75% de aprovação, mais de 70% de aprovação, é porque a população aprovou. De dois anos para cá, a gente está vendo realmente a estagnação na prefeitura, na cidade. São empresas indo embora, empresas que estão deixando de dar empregos aqui em Belo Horizonte, estão deixando de construir. Nós temos uma cidade que você passa no centro da cidade, parece um deserto à noite. Ontem mesmo eu passei dez e pouco da noite pelo centro da cidade e não tem ninguém. Não é uma cidade toda abandonada, escura. Então, de dois anos para cá, houve sim um problema muito grande em Belo Horizonte. Caiu demais. Caiu muito. E quem entende sabe o que eu estou falando. Tramontinho, com relação aos apoiamentos políticos que você recebeu, né? Você faz pesquisa, naturalmente, há alguma discrepância dos resultados que estão sendo divulgados aí? Porque você está na liderança, uma liderança consolidada, mas também parece que está estacionada ali nos 25%, 26% desde que você começou. Apesar de o apoio de Calil e do ex-governador Romeu Zema, isso não agregou nada à sua candidatura? Olha, agregou sim, agregou. A última nós temos 28%, né? Então, agregou. Houve sim um apoio muito grande, não é? Mas esse apoio vem gradativamente, que é assim, da noite para o dia você não consegue, né? Por exemplo, subir um ponto por dia. Eu acho que isso é um negócio meio absurdo, subir um ponto por dia, você não consegue subir, né? E você vai gradativamente, você vai subindo. Isso é uma coisa natural. Nós não estamos caindo. Para aqueles que achavam que nós fossem o efeito Celso Fussomando, que todo mundo falou, o Brasil inteiro me falando, né? Todo mundo falando, é efeito Celso Fussomando que você vai começar, depois vai cair. Não, nós estamos mantendo e subindo um pouco. Isso dado ao nosso trabalho, dado a nossa corrida no dia a dia, porque nós temos muito pouco tempo de televisão, né? Nós temos 55 segundos de televisão, quanto outros tem dois minutos e tanto. E nós temos que andar. E esse andar que nós estamos falando é junto com o Calil, porque o Calil fez um bom trabalho junto à Prefeitura de BH. Tem aí nos apoiado bem. E isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu acho que no final, aí mais para frente, as pesquisas vão falar muito mais ainda sobre o nosso nome. E com certeza, pelo que nós estamos apresentando e trabalhando para Belo Horizonte. Tramonte, a política é a arte de fazer o bem, sobretudo para a população, não é? Mas também a gente sabe que é um jogo de interesses. Você recebeu o apoio do ex-prefeito Alexandre Calil, tem o apoio do governador Romeu Zema. São figuras que se antagonizaram no período no qual o Calil esteve à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Como conciliar essas figuras tão diferentes no espectro político e no jeito de ver mesmo, né? O jeito de fazer bem à população, às pessoas. Olha, veja bem. De momento nenhum nós quisemos unir o Calil com o governo, com o Zema. De momento nenhum nós quisemos fazer isso. E não vamos fazer. O Alexandre Calil veio para a nossa campanha, o nosso projeto, as nossas propostas, porque ele acreditou. E o governo do Estado também acreditou. Quando eles viram que o melhor projeto era o nosso, eles abraçaram. Nós não estamos querendo juntar os dois. Nós sabemos que cada um está de um lado e os dois não vão se juntar nunca. Mas quando eles viram que realmente é o melhor para Belo Horizonte a nossa proposta, o nosso trabalho, eles abraçaram. É muito simples. Não houve fórmula mágica nenhuma. É simplesmente o que aconteceu. Eles viram que a melhor proposta, o melhor trabalho seria o nosso. Mas aí ganhou a eleição, dia 1º de janeiro, por exemplo. A gente imagina que vão haver pedidos, seja do grupo do ex-prefeito Calil, do governador Romeu Zema, na hora de colocar na balança, equacionar, como é que você vai dirimir isso aí? Pois é, primeiro a gente tem que ganhar a eleição. Pois é. Primeiro a gente tem que ganhar a eleição. Então, pronto, ganhando a eleição. Olha, é que eu falei, nós não temos compromisso com ninguém. Nós não temos compromisso com o Alexandre Caril, nós não temos compromisso com o Estado. Quando nós levamos para o governo do Estado, o governo do Estado só disse o seguinte, cuida do povo de Belo Horizonte. Isso que ele me falou, cuida do povo de Belo Horizonte. Então, nós não temos compromisso. Olha, eu vou te dar três secretarias, quatro secretarias. O nosso secretariado vai ser o secretariado mais técnico que Belo Horizonte já teve. Eu falei com a Luísa Barreto, nós falamos várias vezes, que nós vamos ter só secretariado técnico. Ou seja, aqueles cargos realmente que são de extrema importância, delicados, só técnico. Nós não vamos colocar político em cargo. Eu não vou pegar, por exemplo, um amigo que é político e colocar na Secretaria da Educação. Como acontece aqui que, infelizmente, em dois anos, quase, acho que cinco secretários de educação passaram na Secretaria da Educação em dois anos, de dois anos para cá. Isso é um absurdo. Isso não existe. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, é coisa técnica, é trabalho técnico. Nós não estamos prometendo para nada, para ninguém. Nós não estamos prometendo secretaria nenhuma e nem vamos aceitar a imposição de secretaria. Porque quando eu estiver lá, vai ter prefeito. Quem vai mandar vai ser o Mauro Tramonte. Agora, Tramonte, parte desse sucesso que você tem obtido aí nas pesquisas, enfim, liderando a campanha desde o começo, é devido ao seu trabalho como jornalista, 16 anos, comandando um programa diário que cobre a cidade, três horas por dia ali, criticando justamente, mostrando justamente problemas graves de Belo Horizonte, transporte, moradia, saúde e problemas que se acumulam há anos. Você está falando que não está fazendo promessa do ponto de vista de composição, secretariado, não prometeu nada para ninguém. Mas do ponto de vista de obra, de solução, de projetos, o que você tem, já que você pode falar para essa população, para quem te assistiu, que você era o estilingue, agora você está na vitrine lá, agora você é vidraça. O que você pode falar para essas pessoas? Olha, eu vou fazer isso para resolver este problema. Que bom que eu sou vidraça agora, entendeu? Eu não acho ruim, não. Eu acho que as pessoas têm que cobrar. Muitas vezes as coisas não andam porque as pessoas não cobram. Eu sempre falo isso, para onde eu vou. Então, eu quero que me cobre. Eu fiquei 16 anos no programa de televisão, vendo os outros sofrerem. Vendo não, acompanhando. Não só vendo, mas acompanhando. As pessoas ficaram 6, 8, 10 horas numa UPA. Mãe pegar criança de madrugada, levar para uma UPA e não ter aí um pediatra para atender. Eu cansei de ver as pessoas perdendo emprego, chegando atrasada em consulta, por causa de ônibus parado, quebrado, lotado, que não passa. Nós cansamos de ver pessoas revoltadas no trânsito, que para andar 6 quilômetros, levar uma hora e meia. E muita coisa, lixo na cidade, esgoto a céu aberto. Então, eu já cansei muito de ver isso e presenciar isso. E quando você cansa, você tem que falar, espera um pouquinho. Eu quero colocar meu nome, porque eu sei que eu não vou inventar a roda de novo. Mas eu sei que eu vou estar lá para fazer alguma coisa. Vamos pegar o caso da Azul, por exemplo. Vamos lá. Fazer o que, no caso da Azul, para melhorar não só a qualidade do atendimento, mas o tempo de atendimento, por exemplo. Mourinho, você sabia que só de exames, consultas, Belo Horizonte perde 270 mil consultas por ano? 270 mil consultas aproximadamente por ano se perde. Sabe por quê? Porque demora 6, 7, 8 meses, um ano para a pessoa receber um exame ou marcar um exame. O que acontece? Essa pessoa já morreu ou os parentes se cotizaram para fazer uma vaquinha para pagar. O que nós vamos fazer? Nós precisamos ter aí uma dinâmica para que essas pessoas sejam avisadas. Nós vamos fazer os hábitos da saúde. Você falou retorno. A pessoa foi? Foi consultada? Não, não, não. Não, a pessoa vai marcar e leva 8 meses. Essa semana mesmo, sábado, eu falei com uma senhora que ela está esperando um ano. Um ano, uma mamografia. Um ano, um exame. Marcar um exame para ela de mamografia. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer. Tem outra criança, que eu falei com a mãe dela, que a criança está precisando para ver, ela tem um certo grau de autismo. Está esperando aí desde janeiro até hoje no marcar. Então, o que nós vamos fazer? Falta de médico. Nós vamos fazer aí convênios com cooperativas médicas para poder não faltar médico. Vamos também fazer com faculdade de medicina para não faltar médico. Exames. Nós vamos fazer o corujão da saúde. O que é o corujão da saúde? Nós vamos pegar essas clínicas particulares, esses hospitais que ficam ociosos na madrugada e marcar esses exames justamente nesses locais ociosos, nessa madrugada ociosa, que chama corujão da saúde. O que o João Dória fez em São Paulo. Isso, o João Dória. O que é bom, a gente tem que copiar. Eu não tenho vergonha de falar que eu vou copiar coisas boas, não. Por exemplo, nós temos hoje, aqui no governo do estado, um projeto que chama Opera Mais. Opera Mais. Esse Opera Mais, o que é? O estado, ele paga para a prefeitura, para a prefeitura mandar os pacientes para serem operados em locais que realmente aquelas cirurgias eletivas. O que é que acontece? Belo Horizonte está engatinhando. A Secretaria de Saúde informou que tem cidades que já, aí, quase 90% do número de pessoas que precisam operar já caiu. Nós temos quase 30 mil pessoas aqui para operar operações eletivas. O que é que acontece? Esse Opera Mais, que é do estado de Minas Gerais, a prefeitura pouco se aderiu, porque ela tem que trabalhar, ela tem que ir lá, ela tem que marcar consulta, ela tem que encaminhar as pessoas. Nós podemos fazer muita coisa pela saúde, coisas demais pela saúde, que a saúde está parada. Por exemplo, nós temos que tratar dos profissionais da saúde. Eles estão ficando doentes, ninguém pensa nos profissionais da saúde. Eles estão ficando doentes. Eu encontro vários aí pelas outras que me falam, eu não aguento mais, eu vou tirar um atestado, eu vou ficar louco, eu vou ficar doente, porque não tem aí o apoio. Tem local que não tem telefone. Tem local da Secretaria, algum centro de saúde, UPA, que não tem, sabe o quê? Não tem papel sulfite, papel ofício. As pessoas têm que levar de casa o papel ofício para poder dar para aquelas pessoas mais humildes o resultado. A menina falou, eu compro e levo. Pode uma coisa dessa? Ainda na saúde, Dramonte, existe uma sobrecarga que vem do interior, que é uma demanda que não é da capital. Mas como você vai gerenciar pacientes que são de outros municípios, mas que vêm para cá sobrecarregando a saúde da capital? Perfeito, Orião. Sabe o que é? O prefeito de Belo Horizonte tem que ter aí o protagonismo. Tem que ter o protagonismo. Tem que chamar as prefeituras e falar, como é que nós vamos compor isso daí? Como é que nós vamos compor? Hoje, o que é feito? Eu não vejo. Eu não sei o que é feito. O prefeito tem que ser o protagonista disso. Chamar a responsabilidade. Vamos reunir com a região metropolitana e vamos ver o que é possível fazer. Porque nós estamos recebendo muitos pacientes aqui que não podem negar o atendimento, mas alguma coisa tem que ser feita. Mas não pode dispensar o protagonismo do próprio Estado, que deveria gerenciar essas relações entre os municípios. O prefeito pode ser o protagonista. Ele não pode esperar as coisas do Estado. Hoje, eu converso muito com o Estado e o Estado não tem quase nenhum convênio, quase nenhuma atitude junto com o município, porque o município não procura. Eu estava falando com a minha vice, em toda a época que ela ficou lá no governo, nunca uma secretaria municipal procurou a secretaria que ela estava na época que ela estava na secretaria. Não procurou. Se a prefeitura não procura, por quê? Qual que é essa distância? Tanta coisa acontecendo no Estado que pode ser ajudada em vários sentidos. o município e o município não chega até o Estado, porque não tem interlocução. Então, é isso que nós queremos fazer com o Estado, fazer essa interlocução, levar a prefeitura mais junto do Estado para vários projetos, seja na segurança pública, seja na saúde, seja em vários setores que existem no Estado e que a prefeitura não aproveita. É, problema não falta, né? Bom, o Bando de Eleições faz uma pausa, volta já já com o Mauro Tramonte. De volta com o Bando de Eleições, que hoje recebe Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à prefeitura aqui da capital. Tramonte, no bloco anterior você falou sobre não reinventar a roda, mas tem alguns problemas aqui em Belo Horizonte que precisam de alguma solução. Não sei de onde ela vai ser tirada, né? Mas se você está se colocando aqui como candidato, imagino que algo deve estar sendo pensado. Queria falar sobre mobilidade. Trânsito de Belo Horizonte é terrível, uma BH trans inexistente, que daqui a algum tempo nem vai existir mais, né? Inclusive, com a Sumob ocupando o espaço. O que dá para a gente pensar, tanto nesse gerenciamento do tráfego, que hoje parece que não existe aqui na capital, como nessa locomoção mesmo pela cidade que está cada dia mais difícil? Olha, Lucas, nós temos um grande problema. Eu fui o único, o único candidato, tem gente falando isso por aí, mas eu fui o único candidato que foi lá no Google, em São Paulo, ver a última ferramenta de tecnologia que existe para gerenciamento de trânsito em uma cidade. Cheguei lá, me apresentaram um projeto lindo, maravilhoso, que tem o Inteligência Social, que não dispensa funcionários, né? Que é utilizado o próprio sistema que tem. E hoje nós podemos colocar aqui, em Belo Horizonte, uma articulação do semáforo, que hoje não tem aqui. Nós podemos colocar uma articulação do semáforo em que vai gerenciar todo um trânsito, todo um trânsito, não só de veículos pequenos, mas também de ônibus. Nós podemos colocar dentro de um ônibus esses sensores. Ele vai me falar quem que é o motorista, quantos passageiros tem, quantos quilômetros por hora que ele está, por que ele está atrasado, qual que é o problema que nós estamos tendo numa rua, lá na frente, porque ele pode ler através do Waze e através do Google Maps. É uma tecnologia que já tem mais de 70 cidades. Eu perguntei por que Belo Horizonte não tem, porque ninguém veio procurar. E isso eles dão, tipo, toma a prefeitura de graça? Não é toma a prefeitura, você tem que fazer um contrato e eles colocam em três meses para funcionar isso daqui. Operacionalizar. Aí eu te pergunto, por que até hoje ninguém fez isso? Por que até hoje ninguém fez o gerenciamento de inteligência artificial de tráfego aqui de veículos? Por que a gente fica parado no trânsito? Porque Belo Horizonte está parado no tempo. Esse aqui é o problema, Lucas. É um negócio muito complicado e não é difícil você colocar isso. Quando eu perguntei para ele, mas vem cá, ninguém de Belo Horizonte esteve aqui? Não, nunca teve, nunca ninguém falou. Pelo menos foi o que me falaram dentro do Google, da sede do Google. Então, quando você tem um gerenciamento, eu consigo ver o que eu preciso fazer naquela via. Eu preciso abrir mais o semáforo, preciso abrir mais outro. Tem ambulância passando, eu consigo ver polícia militar, ambulância, SAMU. Eu posso ver os bombeiros passando, eu posso mapear tudo isso. Nós conseguimos mapear para que o trânsito flua mais, inclusive os corredores de ônibus. E até hoje nós não temos isso daqui. É impressionante. A obra viária, a cidade precisa? Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Sim, deixa eu. Veja bem. Quando a gente fala em colocar uma inteligência desse jeito, é muito melhor do que colocar radares. Nós temos mais de 500 radares em Belo Horizonte. Eu te pergunto, para que tanto radares se a gente não consegue nem andar direito? Por que que não pega esses valores? Há dois meses, mais ou menos, aí houve um gasto de 190 milhões de reais para colocar mais cento e tantos radares. Para que isso? Por que que a gente não usa a tecnologia que nós temos em mãos para poder tirar esse sufoco de trânsito que a gente fica doido aqui em Belo Horizonte e não consegue andar parado? Agora mesmo eu vim do centro para cá, eu levei 40 minutos para chegar aqui. É, não, a raja tem. Se eleito, você vai tirar radares da cidade? Não vou tirar radares. Eu vou reestudar esses radares em Belo Horizonte. Para que esses radares? Se eu tiver um gerenciamento de trânsito melhor, uma qualidade de trânsito melhor, para que que eu vou deixar 500 radares aqui? A gente nem anda direito. Para que esse monte de radar? Então não dá para entender que a gente pode colocar uma tecnologia de uma inteligência artificial que me dá uma solução. Quando você pede, ela sugere que você tem que fazer. Olha, você tem que mudar a mão de uma rua para cá. Você tem que construir, talvez, uma rua que pega na rua X a rua Y. Não é o axômetro, não. Estão fazendo aqui, aí, os viadutos aí. Daqui dois anos, você me fala, se a gente não colocar a inteligência artificial, se a gente não colocar o gerenciamento de trânsito. Daqui dois anos, vai estar tudo engarrafado. Do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Mas mais obra viária, a cidade precisa? Os viadutos já estão em construção, mas parece que a cidade falta trincheiras em alguns cruzamentos aqui também. Você pensa nisso? É algo que a cidade precisaria? Falta, Lucas. Falta, mas você tem que ter um estudo para isso. Ou seja, não é um axômetro, não. Você não descarta a construção de... Claro que não. Você tem que ter uma inteligência também. Agora, você tem que pegar aqui a tecnologia. A tecnologia nos mostra isso. Por exemplo, se eu estiver na rua 1, eu estou na rua 1, eu estou vendo no meu painel, por que que essa rua me dá problema? Eu posso ver há seis anos atrás por que que ela está me dando problema, porque isso é gerenciado, como eu disse, pelo Waze e pelo Google Maps. Então, você consegue ver, olha, essa rua aqui está te dando problema há seis anos, porque ela é engarrafa. Ela para aqui, o tráfico na rua tal te dá problema. Então, me dá uma solução. Você estuda a solução pela inteligência artificial, que ela vai te dizer, ela vai te dar opções para você fazer. Olha, muda essa rua de mão, ou você tem que construir uma rua assim, em tal local, seria viável fazer um viaduto. É isso. Nós não estamos andando na cidade. Saiu o mês passado aí que Belo Horizonte e São Paulo estão no mesmo patamar de tempo perdido no trânsito. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Agora, Tramonte, no debate aqui da Band, no início de agosto, eu até te perguntei sobre a questão do aeroporto Carlos Pratos. Sim. Você falou que não pretende construir ali unidades habitacionais populares. que você pretende, se não me engano, se eu estiver errado, você me corri, você falou fazer um centro esportivo, algo que o valha. É uma área gigantesca ali. E a minha pergunta é, você mantém essa ideia ali, não é uma área, ao seu ver, para ajudar a reduzir, esse grande, né? Belo Horizonte precisa de unidades habitacionais populares, há um déficit gigantesco de moradia. Se não for ali, como, como, onde construir em grande escala esse tipo de moradia? Moreno, tem muitos locais em Belo Horizonte que a gente pode construir moradia. E eu vou construir moradia. Tem muitos locais. Nós vamos fazer um levantamento. Vários locais. Nós temos aqui, Belo Horizonte é enorme. Nós temos aí vários, por exemplo, nós temos locais aí que são aglomerados, favelas, que podem ter sido feitos, como o Calil fez aqui no Morro do Papagaio. O Calil fez lá no Morro do Papagaio. Ele desapropriou, fez e deu para o pessoal morar. Nós podemos fazer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Não vai faltar casos que nós vamos fazer. Ó, anos atrás cogitaram fazer a cidade administrativa lá, onde é o aeroporto Carlos Pratos. Por que que não foi feito? Porque não dava conta. O saneamento básico foi provado. Não tem como entrar e sair daquele local. E não tem aí saneamento básico que dê resultado, esgoto. Por isso desistiram. Hoje tem mais de 500 mil metros quadrados lá. referente ao aeroporto, o que que acontece? É um assunto muito delicado, que um prefeito não pode chegar e falar, não, vai ter, aí voltar o aeroporto. Não tem condições de fazer isso. Isso é uma determinação de governo federal. Isso vai ter que conversar, vai ter que correr atrás, vai ter que saber o que que está acontecendo. Se interagir, nós vamos interagir. Mas seria o desejo da sua gestão voltar com o aeroporto? Eu preciso ouvir a população. Eu prefiro ouvir o que é melhor para o povo, porque ali tem um espaço muito grande. Mesmo a gente construindo um centro ali municipal de esportes, onde a gente vai tirar as crianças da rua, aquelas crianças jovens que estão aí desgarradas, que podem ser cooptadas pelo mal, né? É trazer essas crianças de volta, fazer estudar, dar estudo para essas crianças e fazer ali naquele local, natação, basquete, vôlei, atletismo, ginástica e fazer um convênio com os clubes de serviço. Nós temos aqui muitos clubes que podem aí lançar um jovem aí para o mundo, não é? Mas aí a referência ao aeroporto, nós vamos ter que conversar muito. Nós não estamos fechados a esse tipo de coisa. Nós vamos ter que conversar, porque ali não dá para fazer conjunto habitacional. Isso já é provado. Não tem como fazer conjunto habitacional ali. Vou fazer? Vou fazer. Vou procurar áreas que a gente tem hoje em aglomerados, em vilas, e nós podemos fazer nessas vilas, como foi feito no passado. Vários apartamentos em que as pessoas hoje moram tranquilamente e não tem problema nenhum. É isso. Moradia vai ter. Orião. Tramante, não há uma política de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Por outro lado, também existe uma norma que permite a cobrança do IPTU progressivo para imóveis desocupados. Poderia ser um alternativo para as pessoas em situação de rua, de moradia? Olha, Orião, 60% das pessoas que têm aí situação de rua não são de Belo Horizonte. 60%. Boa parte elas são viciadas em álcool. Outra parte é viciada em droga e outra parte tem problemas mentais. São seres humanos. Nós não podemos deixar esse pessoal desamparado. Nós vamos construir mais abrigos. Nós vamos encaminhar essas pessoas, porque hoje as secretarias não se conversam. Eu estive falando com um morador de rua que ele tem 53 anos, parecia que tem 80, lá na Praça da Febem, no Barreiro. E eu perguntei para ele, meu amigo, ele veio chorando, chorando. Falei, meu amigo, quanto tempo você está aqui na rua? Ele falou, muitos anos, muitos anos. Onde que você mora? Ali, naquele colchãozinho. Alguém da prefeitura já te procurou aqui? Não. Em frente ao Hospital João XXIII, encontrei um rapaz que está há 12 anos lá, a 1 quilômetro da prefeitura. Falei para ele, ô meu amigo, tudo bem? Você está aqui quanto tempo? 12 anos. Alguém da prefeitura veio aqui te cadastrar? Nunca. Falei com outro no bairro Floresta, o rapaz é das Alagoas. Conversei com ele, olha, alguém da prefeitura veio aqui e falou, olha, eu estou morrendo de vontade de ir embora. Faz dois anos que eu estou aqui. Há dois anos atrás a prefeitura veio aqui, falou que ia arrumar um documento para mim e nunca mais voltou. Então, se a prefeitura não organizar isso, não puxar para ela essa responsabilidade, nós vamos só ter mais e mais problemas. No caso da internação, ela seria compulsória, nos casos necessários? Compulsória é muito difícil, né? Não. É claro. Eu acho que a gente tem ali muitos profissionais, eu já conversei com gente que é marceneiro, eletricista, ali tem profissionais que você pode encaminhar. São pessoas que um motivo ou outro acabaram vindo de outros locais, aqui ficaram, ou tem família aqui e brigou com a família. Tudo isso nós temos que levantar. Nós temos que fazer, abraçar esse povo e encaminhar para o mercado de trabalho. Nós podemos aí, inclusive, chamar o governo do estado, porque isso não pode ser um problema só de prefeitura. Muito fácil falar, ó, a prefeitura, você resolve isso aí. Tem que chamar o governo do estado, tem que chamar o governo federal, tem que chamar as entidades para estar junto conosco, que é um problema sério. Antigamente, você via ali na região da Lagoinha, você via na região da rodoviária. Hoje, tem muita gente para todos os locais de Belo Horizonte. Não tem, por exemplo, uma coordenação de distribuição de alimentação. Chega lá, aquele monte de gente levando alimento, alimento, tudo bem, as pessoas precisam ser alimentadas, mas quem é que coordena isso? Você chega lá depois, tem tanto de marmita assim, aquele monte de marmita jogada, quando chove, entope o bueiro, aquele negócio todo. Quem é que tem responsabilidade? A prefeitura está chamando para ela? Não está. Então, nós temos que fazer uma política diferenciada. Esse dia eu conversei com um rapaz, eu falei, eu não vou mais no abrigo não, por quê? Ele mostrou os braços dele aqui, ó, aqui, ó, cheio de percevejo aqui, ó. Os percevejos atacam a gente, não tem como ficar lá, eu vou morar na rua. Mauro, reta final aqui do programa, BH é uma cidade culturalmente muito efervescente, né? O Carnaval virou um evento nacional, né? Recebe milhões de pessoas, tem também eventos ligados à comunidade LGBT, a própria parada também. Como é que seria a sua articulação com esses movimentos e haveria apoio, aí eu falo financeiro mesmo, além de estrutural, a essas iniciativas? Olha, apoio tem que ter em vários sentidos, né? Tudo que é evento a gente tem que apoiar. Quando a gente faz uma administração, o prefeito tem que administrar para todo mundo, né? Do jeito que tem o Carnaval, vai continuar, porque o Carnaval dá dinheiro, eu respeito que não gosta do Carnaval, mas dá muito dinheiro, dá emprego, gira muita coisa, né? O LGBT também tem que ter o seu espaço, assim como o hip hop, assim como a virada cultural, assim como a marcha para Jesus. Todos os eventos nós temos que apoiar. Nós precisamos de eventos culturais, porque Belo Horizonte hoje, se você ver, ela não é uma cidade de cultura, não é uma cidade de negócio, não é uma cidade de turismo, é uma cidade de nada. Sem vocação, né? Não tem uma vocação hoje de Belo Horizonte, infelizmente, Lucas. Nós queremos trazer turismo, nós queremos falar que o taxista, por exemplo, ele vai trabalhar muito mais, porque nós vamos trazer turista. Nós queremos falar que o restaurante vai vender muito mais e ter muito mais rotatividade com turistas, com posto de gasolina. Nós queremos é isso, é fomentar aquilo que nós entendemos, porque de turismo, de cultura, eu entendo muito. E isso eu vou trazer e muito para Belo Horizonte, você pode ter certeza disso. Mauro, cronometrados aqui, 45 segundos para as suas considerações finais. Pois não, eu quero agradecer mais uma vez, Orion, Murilo, a você, Lucas, muito obrigado, pessoal da Band, sempre aí muito carinhoso, né? O pessoal aqui muito carinhoso comigo, muito obrigado a todos vocês. E é isso, se você quiser que a sua cidade de Belo Horizonte saia desse marasmo, dessa situação que se encontra, de esquecimento no cenário nacional, e você quiser melhorar a sua vida, principalmente você que está sofrendo aí, pode contar com 10. Aqui vai ter prefeito a partir de janeiro. Obrigado, fica com Deus, com muita humildade. Tá certo, ainda com 15 segundos sobrando aí. Nossa, que bom. O Band de Eleições fica por aqui, agradecendo ao Mauro, bom resto de campanha. Obrigado, amigo. Muito obrigado, Orion, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, Lucas. E obrigado, Orion e Murilo também. Obrigado, Banu. Claro, e um obrigado especial a vocês de casa. Você pode rever este programa na nossa página Band Minas no YouTube. Também, neste canal, você confere todas as outras entrevistas feitas aqui, com Gabriel Azevedo, do MDB, Bruno Engler, do PL, Fuad Noman, do PSD, Carlos Viana, do Podemos, Rogério Corrêa, do PT e Duda Salaberti, do PDT. O Band de Eleições fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.